olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de uma carreira tá esse ponto ele é múltiplo de seis mais quatro então vou fazer aqui seis mais seis e assim por diante lá no final eu acrescento mais quatro correntinhas extras então aqui para começar uma duas três quatro correntinhas um dois aqui no terceiro um ponto alto uma correntinha agora eu vou dar duas passadas na minha agulha popular 123 aqui no quarto um ponto alto duplo e tiro duas cordinhas de uma lançada por um aqui no seguinte puxo e tiro dois tá agora tiro três e tiro dois uma correntinha de espaço duas lançadas por um aqui no seguinte um ponto alto duplo uma correntinha aqui embaixo né no ponto alto duplo eu vou pegar essas duas cordinhas que fica aqui embaixo ok um ponto alto uma correntinha de espaço agora eu vou repetir duas lançadas por um aqui no seguinte puxo a laçadinha tá tomou uma lançada e arremato dois agora eu arremato três e arremato dois e faço uma correntinha de espaço pulo um aqui no seguinte um ponto alto duplo um ponto alto duplo uma correntinha então aqui embaixo no ponto alto duplo eu pego as duas cordinhas um ponto alto uma correntinha vou fazer mais uma vez aqui ó pulo um aqui no seguinte puxo a laçadinha puxo a laçadinha arremato dois três e dois uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto duplo uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto duplo embaixo eu pego as duas cordinhas aqui do ponto alto duplo um ponto alto uma correntinha de espaço então é assim que eu vou seguir fazendo então aqui para terminar uma correntinha duas lançadas pulo um dois aqui no último um ponto alto duplo então agora é só repetir esta carreira uma duas três quatro correntinhas piro então aqui 12 aqui na terceira um ponto alto ok uma correntinha de espaço uma correntinha de espaço então aqui olha só nesse ponto vou fazer um ponto alto duplo tá dou uma laçada tiro dois uma laçada pulo aqui o espaço a correntinha né e aqui no próximo ponto tiro a laçadinha arremato dois arremato três e dois uma correntinha de espaço aqui nesse ponto aqui eu faço um ponto alto duplo uma correntinha e aqui embaixo tá eu pego as duas laçadinhas do ponto alto duplo e faço um ponto alto uma correntinha de espaço e assim eu vou ok aqui quando você for terminar tá você faz uma correntinha aí você pula esse ponto aqui na correntinha você faz um ponto alto duplo e olha só como fica esse pontinho então é isso gente se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijo tchau 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 tchau